E fala aí galera, tudo é o Plenário e bugalizamos a mais um vídeo, eu tô trazendo pro canal mais um vídeo da nossa série de Roblox, se não voltei com ela, por causa que tem muita gente pedindo, e eu voltei, eu voltei da mineração, cara eu vou botar só em primeira pessoa só pra facilitar, porque já azumes, que bugandaço, Galera, teve pouca gente que pediu Roblox, um desses dias aí, e foi na escola, pelo amor de Deus, Renanão, o inscrito meu fica pedindo direto, que é chamado, qual é o nome dele galera, tá curioso, O nome dele é, eita porra, agora eu me esqueci, ah me lembrei, o nome dele é Jonathan, passa no canal dele, na moral, só pra dar aquela forcinha mesmo, aí quando você passa no canal dele, aí você diz, vim por Gabriel Play, Aqui vai deixar velho, e foi por eu, olha vai, aqui já tem coisa boa hein, Vai demorar muito pra eu sair daqui, então, deixa o like, se inscreve no canal, já se você não for inscrito, beleza? Beleza, beleza? Beleza, eita noooos, é, vou sair agora, só pra facilitar né, isso, é, sai, puxa, Agora eu vou pegar assim, que de outro jeito eu não tenho como, Vamos embora lá, deixa a pedra aqui, ó, que eu posso pegar, vou fazer ela agora, Esmeralda, Esmeralda, Galera, vai tá saindo um vídeo, de Freire, vai, porque lançaram um novo arno do jogo, e eu quero ir pra testando, eu quero ir pra testando, Com vocês, na presença de vocês, e de VPR, beleza? Passa no canal dele, VPR12, o nome, que é o primeiro, VPR12, só deixa na descrição, porque eu não sei, Mas é, Mais, galera, não sei, deixa na descrição, porque, eu sei, ou não tá fiscal, E o primeiro dia, É, quem, Ui? Oxe, porque não tá aí, não? galera calma aí que tá bugando tudo aqui primeiro eu vou ver os negócios aqui que tá tudo bugado galera vai sair mais dois vídeos eu acho que hoje vai sair ainda dois vídeos além desse eu vou dar uma matadinha aqui só pra mim tá aí estou de volta eu tô indo bem eu tô indo bem galera eu tô indo oi quase que eu caio oi você está aqui mesmo tá aqui tá com oi 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 eu vou vir aqui nesse cara que eu não venho eu vou lá nele eu não vou desespera aí oi 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 Mano, mano, estou chegando por tudo já. Parem com essa merda. Ninguém pode pegar essas coisas. Vamos para o lado enquanto esses caras não chegam. É porque está atrapalhando a nossa mineração. E eu estou descendo. Não, para com isso, mano. Estou querendo pegar minhas coisas. Oh, seu arrogante. Ele pega as minhas coisas, mano. Entrei aqui. E galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei aqui nos comentários. Se você não for inscrito, ative as notificações, beleza? Vai sair um vídeo diferente de hoje. Então, assiste lá. Eu acho que vai sair da hoje de manhã. Então, fica ligado no canal, beleza? Valeu, falou e tchau. Lembrando para quem quiser me adicionar no Blox. Meu nome é Gabriel Play Na. Tudo junto em maiúsculo, beleza? Valeu, falou e tchau.